Música 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá mas o saque mais para a gente, a gente tem pronta de quando. O seu trabalho não estava. Mas o som é fábio, não se lhe. Sim. Mas o que é que você achou? É uma fantástica. A gente também recebe romeiro. Não somos romeiro. Nós vemos romeiro, tromeiro, limoneiro, a chileiro, a chileiro, romeiro. — Mas espontão é normal. — A companhia foi desenvolvido com esta técnica. — A companhia foi de estacionar. — A companhia foi de acordo. — É uma pessoa humildo. — O que você tem? — É uma pessoa humildo. Vamos lá? A mãe vai lá? Agora é o negócio de roma. Agora o negócio e o negócio é? O negócio é o negócio de... Aí vamos lá. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Gostaria... Basta. Basta? Basta. Basta agora. Nós vamos lá. Basta lá, Basta. — E a negou, me chamou, que não tenha conhecido. Agora tem que estar e os escondidos. — A, 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 O. — Sim. — Dois que como todos veemos? — O que por um senhor tem que ser 이루ado? — O que será? — A símbolo dividido, ele秘cido, mas o restante da vida. — Nunca tem o restante, mas não é uma gotita. — O que é? Seu Kenesha? Mas que ele fala? Ele fala que a ele fala O que ele fala é? Isso é que ele fala Eu tenho um símbolo. Eu tenho um símbolo. Eu tenho um símbolo de uma mulher. Quem? Ele e o que? O que é? Mas que? Eu tenho que falar com o medicamento. Eu não tenho nada. Eu tenho algo de ver. É a medicina. Não nos sentar? É conflita o que é? Tem que ser desse. Tudo bem, está muito bom. Esta grande é o que tuas. Estenda com essa cara. Não é? Não é verdade. Esta é uma vida. Ela tem muita gente. Essa é uma vida ali. Como? Essa é a vida ali. Essa é uma vida ali. Vamos fazer muito. Estou numa vida aqui. Provido a moça, eu tenho que estar com vocês. Dê tudo, é isso. Não, não é. Não, não é. Não é o operário. Não, não é. Não é o operário na sala. Não, não é? Eu trabalhei um bom trabalho depois de no Cronchard, meu irmão senhor Hansson é um especialista no Cronchard, como isso é um bom trabalho. Bom dia. . . . . . Como você conhece? O que é que você conhece? Não é? É o que você conhece? É o que você conhece. Agora o seu serial é sempre a câmera com a câmera de ver. É isso aí. 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 Um abraço. É isso aí. Obrigado. Não é possível, não é? Não é possível, não é possível. Então, vamos lá, vamos lá. Cancunha! Ainda mas bem. Eu ainda não sei o que eu quero fazer. É preciso ver. Eu estou agora. Eu acho que aqui está a mamã. O meu primeiro, é o meu barro. Eu pedi a mamã. Eu dico para o meu pai. É o que você quer fazer. É o que eu quero dizer. É o que eu quero dizer. É o que eu quero dizer. Não, 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 não. Vamos começar a medir. Vocês podem se apressar. Estamos aqui, vemos que está aqui. Vamos começar aqui, vamos começar. Vamos começar. É, vamos começar. Tá, claro. Não é isso. É para você gostar. Este é o que você lhe sabe, a gente se reper a todos os anos. Estamos passando a todos os anos. Estamos passando a todos os anos. Estamos passando a todos os anos. Sim. Nos anos passando. Sim, ele apenas colocando. Então se ama depois. Ok, vai lá. Sim, essa pronta-lha? Isso, sim. Não tem. Vamos em si, eu estou hoje. Vamos, vamos. No, não vai deixar um negócio Ura, a gente fica O que você acha que é isso? O que você acha que é isso? Há saída pela mão Não há nada Aria mas Não tem nada Está liso de Deus Não há nada Por isso Não há nada Ais a liso de Deus Mas a liso de Deus Não são É um mais É uma data É muito bom Você não tem quem não tem Isso é a liso de Deus Não há nada A gente vai lá. Mas não pode ter que ver. É claro como eu sou. Sou um outro filho, Márto e Sheikhar, Guasa-Chukhevel. Você tem um para lá? Nostaram nada, senhoras e sem Você sabe que era de nós que nós começamos a falar em relação a sua vida no futuro. O que é? Sim. O que é que ele tem? Ele diz que ele tem um... Isso é umcesso. Você tem um trabalho que você tem um diferente? Isso é um trabalho que você tem um dinheiro. Você tem um dinheiro que você fez? Sim, um dinheiro que é a sua vida. Você tem um dinheiro que você tem um valor? Não? Não, 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 não. Vale? E aí, eu quero... Garei... Garei... Como é? Costanthine, Janashia... Karkarkia... Levã-sagina-shvilgui... Dalian sassiago... Dalian sassiago... Como é? Como é? Alguha que se da no chave? Como é? Como é o qual? Como é? 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 Olá, gostei. Então, gostei. Escam-ac. É isso aí. Encontre vocês. Olhe esta, efendim, e vocês também? Para você também não acquirem nada, Constantine. Claro, é bom. Você chega, você chega, você acha sininho. Não é bom. Elas são fechadas, então, o tempo vem a segurar. Vale, não é assim? Eu estou dizendo que está no vento. Você está vendo? Você está vendo? É aquilo que está certo agora! Estamosando aqui. authoresos. Você está dando cuidado com a zdrowe. Eu estou falando comigo. Você está falando com a refejo. Você está falando com a fechada? Sim, tudo assim. Eu vou falar com quem está. Você ouve? Pófilo, por exemplo, mesmo que você gênei a comida. Mãe. Pófilo! Ninguém goziu. Digo, eu fiz. Primeiro, o melhor, agora é só. Claro, sim. Quando você sabe, você gosta da pizza. Você sabe que você fala da pizza. Vigilhe, você sabe da pizza. Quando ele é roguer, você sabe do tema de cara. Neste que? Quando ele é maravilha. Você sabe bem. Você sabe que você sabe do tema de cara. Você sabe que é uma coisa boa. Você sabe que você sabe do tema de cara. Eu disse, ele estava aqui com uma semana. Mas você falou. Eu disse. Eu vou soar. Eu disse, eu disse que ele estava aqui, ele estava aqui. Ele estava aqui. Tudo bem. Eu estava indo para o vídeo, ele vedeu aqui, lá como ele disse a todos nós, então, ele viu o vídeo aqui em ditas para ajudar a estudar as jovens. É uma coisa. Eu espero que você tenha dito a olheira. Eu acho que ele estava no mais. Quando Rôme so Bebele tem esse filho do homem lara mientras lacha se ele para ele tem os amigos e a gente o o o e o o Vou te enviar num bom. No, não. O que vem? Eu vou te enviar. Adorei as pessoas com a UFH. Eu te enviar uma criança. Olha isso. Você vai ver. Eu vou te enviar. Você vai ver. Eu vou te enviar. Aí você vai ver. Eu vou te enviar. Sim. Encontro, sim. Não sei, não é certo. Não sei, não sei. Mas se cuida o Willis, para o Willis, para o Willis. Minha interesse. Sim, eu sei que você sabe, agora você sabe, Você sabe o Willis. Você sabe. Você deve conhecer você. Você sabe o Willis de nós. Mas. Mas não tem... É um filme de Netflix, não é muito interessante. Cada filme, não é apenas sériál. Eu quero convidar o livro, por exemplo aqui o filme como você quer gravar communities de ouvir Você sabe que vocês fazem pornografia? Muitos filmados Olha isso O nome da Cressy O que é? Meus燃er O que é? O que é? O que é o que? É isso que eu conheço Eu me chego Eu tenho que falar É isso como um grupo Ahira, eu vou mostrar como aqui Mas assim meu prato será aqui Como é que eu estou fazendo? Eu não estou fazendo usar um cartel cartelito? Sim, cartelito Você não está dizendo que é però Se tem que dizer, não tem uma língua, mas não tem que dizer, não tem gastos, não tem que dizer. Bom, não tem que dizer, não tem que dizer. Fui de ver, vamos lá. Lembrando com essa língua, não tem de ver. Muito bom! A gente tem que se inscreva! Muito bom! O que você acha? Você pode falar alguma coisa que deve fazer de forma que... A gente precisa fazer do que... ...el que fez uma pergunta. Que fez uma pergunta. Viva uma pergunta... Que fez uma pergunta. Eu faleio logo Então ele foi assim Tapi Kali, ele morre Legal! Clive Eles vão sair Meus opérs! Legal! Está tão vocês... Eu não estou iniciando muito tempo Eu senti que eu entrei Primeiro enfim Essa é a primeira coisa Sim o dia é muito mais A gente vai a choro A gente vai a choro Isso é porque Uma gente vai a choro Você tá a choro Eu quero achar assim Não sei se você quiser e o que tem a gente Néusas são 15 Néusas são 15 Néusas são 15 26, é uma brinante Néusas são 15 Néusas são 15 Sim Néusas são 15 Néusas são 15 Elas são as duas mães. Está acontecendo como uma obra do cinema. Você sabe dar tchau? Sim, eu... Obrigado. Eu, você sabe... warum é o personagem? você sabe o personagem, a escena como um Ghost nos filmes, como o que ele fez? Então você diria alguma coisa, na sua vida. Eu não sei. Mas eu não sou. Meu Deus, eu quero saber. Bom, vamos, vamos. Vamos para você, tu quer dizer? Você quer dizer que você está falando, Thanks so much Show us e eu vou te dizer o que é? isso é bem é isso o que é? não está? é isso não tem a gente não tem a gente não tem a gente não tem a gente não é isso você acha que é um grande? não é? sim ela não tem a gente você diz que o filme é um serial de Gavisar no filme não é? não é? sim, deu um filme eu gostei Eu não me fale, velho, velho, velho. Eu vou falar, ele só. Vou falar que não tem derrota. É como ele mesmo, vem bem해서. Você vaiache o que ele faz. Você vai achar, é o que ele faz. Vem, o que ele faz. Então você vai achar o que você faz? Por que a pessoa vai achar como umそco. Você vai achar a ele mesmo. Ele está achando a ele. Não tenho que dizer mais é Você quer dizer o mesmo? decorado Eu estou falando Eu estou falando Me deixando Eu estou falando eu estou falando Eu estou falando Eu estou falando o que tem? Olha aí você vai dar bastante você está fazendo porque eu estou falando você está a 죄 você está a mesma Estou falando não estou falando Eu vou falar, é que é isso. É isso. Eu não tenho mais uma olhada. É isso, não é? Eu sei que é um grande, muito grande. É uma olhada. Ele não conhece o social e o seu nome. Eu não conheço o nome. Eu não sei porque a gente tem esse nome, mas não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu não sei. Eu não sei porque eu não sei porque eu não sei. O que é a Bajitama? A next cesta é a Bajitama. O que eu fiz a Bajitama? do seu alvo, nacionamento, e se esconderou com a cita. Eu o trei na superada, para que você tenha esse trabalho que não seja se divertido. Eventualmente, Vor 2 da festa da Bajitama! Olhe. Mas e eu sou a Balcer E o que ele dizia, ele dizia, mas é só que a gente escreveu pro Ramos. Então ele dizia que o homem disse que não era. Moisés, ele disse que foi balerantei. Quando consta então, ele dizia, ele dizia que ele dizia que era para Ramos. Quando consta então, ele dizia que era como o Ramos. Se ele dizia que Ramos. Ele dizia queумava o homem era para Ramos. Ele dizia que era raro. Compris que você está ali. Dias... 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 Dias..... Dei, quando você vai com a mulher... Dias... 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 Ainda eu vou... Dei, e você vai? Dias. Você vai sempre, a gente vai com o這個 vídeo. Então, você vai com a verdade, Ronald Senazia. Maravilha. Você está mudando? Você está naquela... Você está Kim�? Tu tienes que ver... Você está naquela sala da turma. Não há problema, dê um trabalho. Não consigo jogar em mão. É aí, o problema. Não posso falar com isso. Ele é um homem que quer dizer. Ele passa a mulher um homem que gosta. O que você acha? O que eu quero dizer? Eles falham muito. O que é um homem? O que nós concordo agora welcome? um 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 Gostaria, est todo mundo. Gostaria, este é o nome da Rúлов. Empezamos aqui. Como foi? Dizem, não... Não. Eu sou minha oração. Vão e eu? Eu sou o nome da Rúlie. Eu sou a si. Não, eu sou a si. Mas, por favor? Agora, está tudo enriquecedinho. Está tudo aqui, está tudo enriquecedinho. Ah, sim. Eraste que é hora. Agora vai dar isso. Vocês estão pronto. Aí está, está aí... Algo, alho está. Olha, está aí. Agora você está pronto? Sim, está pronto. Agora vamos lá. Agora vai dar isso. Não vai lá e sair daqui daqui? Ah, está aí, o que você pode... Começamos. Deu ouvido. Rio ouídeu? Jim... Lá... Auras... Aura. O meu pai dirá, seu pai vir aqui, você vê? Vamos verão. Esmãão, vamos verão. Vamos verão. Isso é o seu pai. Ah, não? Agora, o que você quer? Ramo Uidah! Temizas! Temizas! Boa me! Boa, boa, boa! Arap me arapa, arapa, arapa! Me arapa, arapa, arapa! Aí, imizbraliya, ela peri! Tama! Boa, e me... Kargi! Aí, sari is... Bravo! Bravo, Kargi! Oh Lembra com a silencio, mas eu vou ser assim, então ele vai se reforçar ohoo Ali eles vão ser grudas, agora eles vão ser güvencidos e eles vão ser fãs, e eles vão ser fãs. Eles vão ser fãs e nós vamos expostos que ele vai ter um outro quadrinho que ele vai ter um outro quadrinho, O que você quer dizer? Todo esse novo Me quiser, não é mais mais Cargue? Era... Cone eira? Está aí, com um pouco de estima? Não, não é um pouco de estar Não, não é um pouco de estar aqui, não é um pouco de estar aqui Está aí Está aí com o que está aí? Está aí... Eu vou fazer uma coisa... Você vai vender Ah, tá amar, cheque Dê que é que é um pouco de estar aqui – E assim é um pelo cheio. – Você quer ir embora, não vai. – Você quer ir embora? – Você quer ir embora. – Você quer ir embora? – E isto me quer ir embora. – Bravo! – Bravo! – Eu vou te agradecer com a sua mãe. – Eu vou te agradecer! – Bravo, bravo! – Eu quero te agradecer. – Eu estou a fazer uma mudança, mas eu adoraria. – Eu vou te agradecer. Eu estou a fazer uma mudança. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, eu sou delas do, eu sou delas do Eu sou delas do que você to tea? Eu sou da nossa ordem E estou com ela Eu sou da hora Por que você não se preocupa O que você disse? É que eu estou feliz Agora e a instala Nós precisamos fazemos Essa é a vida É a vida É a vida Estrela. É que eu quero falar sobre ele. Estrela. Estrela. Irmãos, vou aqui. Vamos lá. Vamos lá. Estrela. Vamos lá? Estrela. Estava saindo Estava cansado Estava alertando Estava longe Então eu vou falar Eu vou falar Uma coisa Estamos falando Eu vou falar . 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 Muglet, você tem um miniatura na minha vida, até a Bízança. Obrigado. 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 Obrigada. Obrigado. здоровothandos do cavido deretema, IGNM 들어� provides uma carackeira, Obrigado, amiga, nasce aliás. Obrigado, por da casa. Mão esta, tuve ó o meu? Esse? Esse? Esse rosto, ele é Esse aqui Esse aqui Constantinense Esse aqui são os saícos Os sua senha Ashi Es Esse aqui É Este a Este a Este a Este a Como você Obrigado O que é? Sim Que você não pode Se acompanha Você tem que descanso Você tem que descanso O vídeo está aí, não vai ficar muito bem Obrigado por assistir Obrigado, obrigado 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 Se você consegue fazer um ancho Obrigado, se você quer comprar um ancho Ele está aqui Vamos poder comer há um número de obrigado a um número de dois um um o Existe, em um grande sorte. Eu vou fazer isso. Nós estamos trabalhando agora. Bom, estamos entendendo. Veja, denguei. Vai ser um personagem que é um personagem. Pau, pessoal. A verdadeira. Você vai falar assim. Tá ouvindo? É muito ero, é o personagem que é. É um personagem que é o que é. Na verdade, não aqui é. É você quer dizer que você quer. mas... Não foi. Mas... ... ... ... ... ... ... ... ... A coisa que importa Dito A coisa que eu faço Que o que eu faço Dito Dito Vou falar Dito Dito Nós somos Dito Não, 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 não. O que é que é que é que é que é que é? E o que você achou? Ele é um monte de tempo Ele é um negócio Eu lhe disse... Ele está aqui Ela fazer isso Como eu vou fazer? É porque o tempo está Você não consegue dizer que ele vai estar na vida Sim! Jal Tem E você está Player Eu estou a ver Eu estou aí Vai! Que é isso aí? Arigum, como você acha? Eu vou falar um pouquinho de hoje Eu não posso falar um pouco Então, hoje esse dia Era um pouco de ir com um serial de realidade 哈哈哈 com um monte de uma coisa Mas não é só que você Então, eu vou gostar Irmães! Então é um pouco É um pouco É um pouco É uma coisa Muito amado É uma coisa É uma coisa É uma coisa Obrigado Bom dia, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então é um senhor. Ele é um simpunto do que ... Fui? Ah. Agora em seguem a vocês tem o idiético. Nata porgui Você é. Nata porgui você é. Passamos em beijo. Vá. Prazer em bata. Em boge. Sua rege. 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 Você conhece você. highlighta свой direito. Você conhece seu nome. O que você sabe? depois... camarada. é o que toliere? É assim talvez, False! Iniste uma pessoa嗎? Marica. Marika. Pois não. Mãe, meu 85, eu quero falar muito do restaurante, você disse, que... Por exemplo, uma rvenue sobre isso, que é simpático. Dada por uma pessoa confiar. com os automatically é é Não Rua, não Rua! Vamos, vamos! Não Rua, não Rua, não Rua! É isso aí! Reis! Vamos, vamos! Vamos para todos, vamos para mim. Vamos dizer isso para você. Vamos para eles para você. Vamos para você. Vamos lá? Boa, gente! Vamos para você! Amém. É só um dia, mas é muito bom. Agora, eu vou ver, eu gostei. Que é isso? Essa é a gente, com certeza, da vida está hoje, ele está no momento em vida, mas se transformou com a gente que ele está fazendo um trabalho. Não tem muita coisa. Ele está numa vida, ele está na vida, ele está no mundo da vida. Então, a gente está no espaço, a gente se enviar essa longa rua. Porque ela é uma grande da vida. Depois dessa longa rua, ahi, você tem uma vida. Você me engrou muito. Você lembra? Vamos ver se, mas esta longa rua aqui, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Você fica para mim. É isso, vamos. E aí Então Então E aí E aí E aí E aí É isso aí. Isso foi muito... Eu não me falei, eu não vou deixar. Agora eu vou deixar. Eu quero falar, você vai deixar. É muito bom. Você vai sair daqui, agora eu me disse... Eu vou falar... Eu disse... Eu disse, eu disse, você vai falar. Eu disse, eu disse. Eu disse, você não me disse. Eu não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Ah não. No arl???? No arl, no arl, no arl.... Me trazem... Né, na me... Né.... Amém... Eu gosto mais, eu gosto mais de dar... Você não fala assim, você já é manhã? complicado... Jou muito mais rápido Por favor disso... Marielia que era quemado... O que é a gente? Eu vou falar! Eu vou falar para mim. Eu estou a falar em inglês. Você não precisa, não precisa. Eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês. Eu vou falar em inglês de mim. Eu vou falar em inglês de inglês. Foi muito bom O que é o serial? Como você faz o seu serial? Que você faz o serial? O que é que você faz? Mas quando você faz o serial Você vai fazer o serial Você vai passar o serial O que você faz? É a sua vida Disse o que você faz? É a sua vida É o seu serial Olá, vocês são iguais! Estes vão gostar? É, para vocês, eu gostei de. Estes? É um dia. Estásis. Eu gostei. Elfante, você não gosta de querem, mas não conseguem. Bem! Eu gostei de. Eu gostei. Um... Eu vou falar sobre isso. 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 Eu sou um livro de estudos que eu vou falar sobre isso. Em Manu, eu tenho dois A gente tem sido muito bom. Eu queria saber que você achou. Então, você acha de um surpresa? Como é que... O que vai ficar? Como você vê? Sim. A gente diz o que está fazendo uma série de filmes de Tama. Então, eu acho que vamos fazer uma série de rapazes. Então, a gente está em isa de monitoramento. Tem uma série de cinema de Tama. Isso é uma série de Stop Cards. Bom, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, 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 não. Isso é a sua vida. Criança é a palavra. Combustez-me como você quer dizer? Fui. Fui? Fui. Fui. Agora estamos... donanti-o para chegar atrás de casa. Fui... Então... Eu estou com algumas pessoas, então eu vou te buscar. Nos contos. Adua! Aba. Elas irmãs. Boa! É um progador. O cara é um progador. É um progador. Tem uma ruas. Mas vamos. Mas você tem que a dizer... Ele está comendo para de novo, ele vai ter um pouco mais feito. Aí você vai, vamos lá! É isso aí! Muito bom! Então, aqui, eu vou fazer uma espécie de rosto. Eu vou fazer uma espécie de rosto. Eu vou fazer uma espécie de rosto. O que eu estou fazendo a minha vida, então eu vou fazer uma espécie de sua vida. Então, você vai fazer uma espécie de rosto. Você está vendo? — Migri, nisso é o que você vai fazer? — Katie — Négo — Você que vai falar? — Apenas so petites. — Eu já viro. Você disse que era como se tornou a propósita. — Você não vai continuar. — Quando você se torna sobre. — Tome. Não, 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 não. Clique Eu falei que boa vez você entrou em casa Ele é eleva Ele é eleva O que você está? Você também está? Você disse que não tinha uma grande grande figura Mais verdade Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Não, não... Agora eu te viro, não estou比ando Você tem um pedido que você se senta Obrigados Com o desafio, com o desafio E com o desafio Você sabe, meu Deus Você vê Você vê isso, eu te digo Você vê É tudo bem! É tudo mais que eu estou fazendo. É tudo mais que eu estou fazendo. É tudo bem! É tudo bem! É tudo bem! Sim, vou falar aqui! Vamos lá! Vamos lá! É tudo bem! É tudo bem! É tudo bem! É tudo bem! O que é que é isso? Sim, sim. Eu acho que você tem que ser polícia. Ok, ok, ok. Ok, ok. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Gente, EE aria. O Crate. O Crate! Ei, animales! Ei, meus amigus virou. Son快weisen , mas�� CRITALLE CENT ontozählo. Eu te paro de um nome de Sy Design Lightroom. Nossais que se esqueceu lá. É verdade mesmo, seu amor a fazer agora. É preciso mówiącê-la. E répons qué tá? É isso aí, é isso aí? É isso aí. Vamos voltar às décadas, vávore. Quero que você começou. Então vamos voltar a dar uma autoimia. Vamos. Vamos. Certo? Vamos lá. Eu vou dar uma coisa. O que même. Isso aí, eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Eu vou dar uma coisa. Deixe? Vamos dar uma hora. Você vai dar uma coisa? Eu vou dar uma coisa para você. Agora eu vou dar minha mão. Como você ama? E o que você vê? Mas o que você vê? Não sei se. Mas você vê? Mas... Vocês não têm salvo. Não. Não. Não, não. Não, não. Isso é, não. Como é? Não. 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 Obrigado 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 Obrigado